Comprar máquinas, adubos, sementes, o pequeno agricultor conta com financiamento especial para produzir mais e melhor. É o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que completa 20 anos. Daí o som já recorreu duas vezes ao crédito do PRONAF. Os financiamentos, que somaram 50 mil reais, ajudaram a diversificar a produção, além de melhorar a chácara de 3 hectares onde vive com a família no Distrito Federal. Hoje, através do PRONAF, eu tenho água corrente 24 horas na minha casa, tenho o meu gado, tenho os peixes, que o meu sonho era fazer uns tanques de peixe, hoje eu estou vendo com meus próprios olhos, e também não tinha casa na rua. E Deus me preparou que eu já fiz uma casa na rua através do PRONAF. Hoje, a renda da família vem da produção e da venda de leite, queijo e galinha caipira. Até o fim do ano, o agricultor também quer passar a vender as tilápias que cultiva em dois tanques. E ele continua fazendo planos para expandir a produção. Eu quero melhorar meu gado para ter mais produção de leite. Pouco gado, produção de leite. E outras coisas para agregar, igual a galinha me agrega, os peixes vão me agregar. Então, a horta que eu quero fazer é uma horta orgânica, também para o final de semana, toda semana eu tenho meu salário. Para a Daylson, a carência de dois anos para começar a pagar as parcelas que são trimestrais e as taxas de juros de até 5,5% ao ano foram algumas das vantagens das linhas de crédito rural do PRONAF. Com o dinheiro, os agricultores também podem adquirir máquinas e equipamentos e até sistemas de irrigação e projetos de melhoria genética. Nesses 20 anos de programa, 156 bilhões de reais foram aplicados em mais de 26 milhões de contratos. Só nesta safra, foram disponibilizados quase 29 bilhões de reais para fortalecer a agricultura familiar. volume de recursos 10 vezes maior que na safra de 2002 e 2003. O PRONAF promoveu efetivamente o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil e a agricultura familiar responde, segundo as pesquisas, por cerca de 70% da alimentação da população brasileira. Lembrando, como você disse, a grande histórica conquista que nós tivemos em 2014, quando a FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, retirou o Brasil do mapa da fome. Essa é uma conquista que nós precisamos preservar. A adesão crescente das mulheres ao PRONAF também foi destaque nos últimos anos. Hoje, as agricultoras representam 30% do total de contratos assinados em todo o país. E segundo o ministro Patruzana Nias, além do crédito, outras ações devem fortalecer ainda mais a participação feminina na agricultura familiar. Agora nós estamos trabalhando muito, concretamente, a partir da Marcha das Margaridas, com a implementação vinculada ao Minha Casa Minha Vida Rural, dos quintais produtivos, que visam exatamente possibilitar uma ação efetiva da mulher na agricultura, e ao mesmo tempo também preservando o seu espaço de vida familiar e o contato com os filhos.